Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Luciana Pompeu, sou a dona desse canal, criadora de conteúdo pra vocês. Gente, hoje eu vim aqui, vou fazer um vídeo, vim mais epapear com vocês e comunicar uma decisão que eu tomei pra minha loja, certo? Mas eu vim aqui passar pra vocês porque eu sei que aqui tem quase 3 mil pessoas que me assistem, né? Que são meus inscritos, graças a Deus, se sinta abraçado por mim, gente. Beijo pra cada uma de vocês, eu sei que tem menino e tem menina. Beijo assim mesmo pra vocês, tá? Tá do fundo do meu coração. Só que hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei. Ó, não liga esse cabelinho aqui que eu só embolei aqui, enfim gente, aqui é eu. Teve uma vez que uma... Já tá eu fugindo do assunto, mas eu vou chegar nele, tá? Teve uma vez que uma pessoa me mandou lá no direct, Lu, por que que você não faz uma maquiagem? De tal coisa? Gente, vou fazer uma coisa só pra agradar? Não, porque eu não gosto de maquiagem, né? Sei que a gente tem que fazer, a gente tem que ser a gente. A gente não pode ser quem você não é, não é verdade? Você não pode ser quem você não é, você tem que ser o que você é. Não importa, nem que seja pra agradar as pessoas. Eu não faço, gente. Que é ver minha cara maquiada, ver as coisas que esse não é meu dia a dia. Meu dia a dia é isso aqui, gente. É basicão, cabelo meio assim, desarrumado, só com uma prisilhinha. Mas essa é eu, essa é eu. Então, se você chegar aqui, algumas de vocês... Aqui tem gente que me assiste no meu canal aqui, que é minha cliente. Se ele chegar na minha loja, eu tô de chinelinho de dedo, camisetão. Tem vez eu tô arrumada, tem vez eu não tô. Porque eu gosto de se vestir a roupa mais ou menos. Mas tem vez eu tô assim, ó. Básica. Do jeito que eu tô lá na minha casa, tem vez eu venho aqui. É isso aí. E essa é a Lu. Beleza? Então, gente. Vamos aí. Vamos pro conteúdo que eu quero falar pra vocês. Acho que vocês já viram aí na descrição. Ou na... Já viram aí. Que eu quero falar pra vocês. Gente. Tá chegando novembro. Já o próximo... Aliás, tá chegando o final de ano. E eu tô tendo um pouquinho de dor de cabeça. Entre torno de umas quatro, cinco pessoas. Vocês vão falar. Mas Lu, é pouco. Sim. É pouca cliente. Poucas pessoas que tá dando uma dor de cabeça. Só que eu não gosto. Eu não gosto de sentir essa raivinha. Essa... Se for cobrar, a pessoa... Você sabe que a pessoa tá fazendo de besta. Ah, eu não recebi. Você sabe que recebeu. Meu gás acabou. Muitas coisas acontecendo que a gente sabe que a coisa... Que ali não tem nada real. Nada real. E... Eu vim. E... E... Por conta disso, eu quero... Vou parar de fazer o crediário, gente. Vocês sabem que eu vendo o crediário. Mas um bom tempo. Dois anos aí. Eu fiquei se vendendo só à vista. E deu muito certo. Tava trabalhando. Nem raiva com meus clientes, assim. De raiva de cobrar. Não tava sentindo. Porque, ó... Quando eu vou cobrar, eu passo raiva. É raiva mesmo, gente. Então, eu não quero sentir raiva. Eu não quero sentir essa coisa ruim que a gente sente dentro do coração. Eu não quero sentir isso. Porque eu não gosto de sentir isso. Porque a raiva não faz parte de mim. Não faz parte da minha vida. Não faz parte de mim. Eu não sinto bem. Então, eu não vou... Hoje eu postei no meu estátua. Eu já parti do comecinho de novembro. Se brincar ou antes. Acho que eu vou parar de vender logo agora. É... Eu já não vou mais vender crediário. Não vou mais abrir crediário pra ninguém. Como eu falei. Eu não vou abrir crediário. Eu vou manter essas pessoas que eu tenho. Essas que estão me dando dor de cabeça. Eu já vou cancelar o crediário. Pronto. Vou cancelar o crediário. E vou manter essas que estão andando certo comigo. E vou ficar com essas. Eu não vou. Por quê, Lu? Porque eu não vou. Porque eu tô sentindo dor de cabeça pra receber. Eu não gosto. E outro. Dezembro tá aí, gente. Novembro tá aí. São dois meses. Bom. Vai... Tenho certeza que vai ser dois meses bom pra receber. Pra... Pra... Pra vender. Só que se vender novembro. Vai passar novembro e dezembro. Geralmente eles recebem parcelas em duas. Novembro e dezembro. Se eles comprar novembro, novembro e dezembro. E vai vir janeiro. Aí vem a dor de cabeça de receber. Vocês sabem, né? Que o janeiro e o fevereiro é uma dor de cabeça pra receber. E tá... Eu não tô afim. Então já corto logo agora. Eu cortei. Vou cortar aí uma dica. Eu falo pra vocês. Pra vocês que vendem na notinha. Trabalhem igual eu em casa. Não tem loja grandona aberta, né? Loja grande aberta, assim. Que trabalha com o crediário há muito tempo. Se fosse vocês faziam a mesma coisa. Já cancela o tal da notinha. Já vai avisando seus clientes. É... Se vender. Vende com cinquenta por cento de entrada. E nem assim mesmo eu não vou vender. Eu vou vender só a vista. Eu vendi um bom tempo aí a vista. Sorte que eu tenho pouco cliente no crediário. Mas eu vou, já vou... Eu sei que de agora em diante vai vir peso. É... Tipo, se fosse vender no crediário. De agora em diante vai vir peso o povo querer comprar no crediário. Por quê? É festa. Vai vir... Vou vender... Vai vender muito, né? Crediário. E aí na hora de receber o janeirão. Como que a gente faz? Tora no talo. Antes que chega. Antes que começa. Já vou começar. Já comecei a falar hoje. Já não quero mais vender no crediário. Já não vou mais vender. Vou vender pra essas meninas que tá comigo. Tá me dando dor de cabeça. Aqui me deu dor de cabeça. Já vou cancelar. Já vou... É... Desativar o crediário dela com a loja. Se quiser manter... Se ele continuar sendo nossos clientes. Eu vou agradecer. Se não, vou fazer o quê? Mas é uma coisa que eu tomei a decisão. E eu vou ter que fazer. Porque eu não gosto de passar raiva. Eu não gosto de ficar sentindo esse negócio dentro de mim. Eu não gosto de ficar ligando. Gente, eu não gosto de ligar pra cobrar. E é eu que faço isso. Ai, oi. Bom dia. Tudo bem? Eu sempre faço isso. Bom dia. Tudo bem? Será que dá de você passar aqui pra... Assim... Atrasar uma semana? Duas semanas? Até duas semanas ainda vai. Mas mais de mês? Ah, não. Não. Não acredito que a pessoa não tem... Não recebe. Que eu sei que trabalha. E eu... Não, gente. Eu já... Tomei uma decisão. Não vou vender mais no crediário. Vou vender mais... Vou vender à vista. O bom que é... Se não vender, a zupa fica aqui. Só que esses dois meses é um mês ótimo pra venda. Então, vocês que vendem na notinha, se programe. Comece a comunicar aos seus clientes que já vai cortar o fiado. Vai ser mais à vista. Esse caso, vende 50% de entrada. Não vende, assim, parcelada muitas vezes. Porque vem o janeiro. O janeiro é muito ruim pra receber. Eu falo isso por mim mesmo. Janeiro, fevereiro é ruim pra receber. Algumas pessoas recebem certo e algumas já não recebem. Então, sempre vem as desculpinhas que gastou demais, que não teve dinheiro. Adoeceu. Sempre assim, nessa data aí, as pessoas adoecem. Sempre foi isso que aconteceu comigo. As pessoas falam que adoeceu e não tem o dinheiro. E aí, a gente, a nossa conta, não sabe esperar, né? A gente tem que pagar. A gente tem que orar o compromisso da gente. Não é não, gente? Então, é isso que eu vim comunicar pra vocês. Não vou mais vender no crediário. Vou parar. Parei de vender no crediário. E vim falar pra vocês também, tomar cuidado quando for vender suas peças, suas produtos, suas peças, na notinha ou no crediário também. Que seja assim, loja em oil de casa. Tome cuidado, venda controlado, saiba mais pra quem você tá vendendo. Não venda muito peças de 400, 500, por aí em diante. E se for vender, pega 50% da entrada, que é uma garantia. Porque esses dois meses a gente vai vender, porque festa vai ter, gente. Vai ter muita coisa aqui, vai ter muita coisa na cidade. E a gente vende, sim. Não tenha medo. Você tem, não tenha medo de oferecer seu produto à vista. De jeito nenhum. Seu produto tenha, valorize seu produto, valorize suas peças. Que você acredite no seu potencial, que você vai conseguir vender, né? Tem pessoas que têm medo de parar de vender e não conseguir. Eu, como eu, como uma youtuber, eu tenho que ser realista pra vocês. Eu tenho que ajudar vocês. Vocês, com certeza, vocês querem sair do... Querem ganhar seus produtos, querem vender seus produtos e receber seus produtos à vista. Igual eu faço também. Eu, durante os dois anos, eu não vendia nada afiado. Eu comecei a abrir o crediário por conta de algumas meninas que trabalham salariado, que pedia tanto pra mim, que eu fui, associei, assim, CDL e consulto o nome, abre o cadastro. Só que tem algumas que tá me dando dor de cabeça, então, por isso, eu já bloqueio. Pronto. Já chega de dor de cabeça. Já basta minhas dor de cabeça, que eu tenho normal mesmo. Porque aqui, nós, empreendedores, sabemos que não é fácil, né? É... Hoje ainda... Eu já vai alongando aí. Hoje ainda eu tava conversando com a minha colega, lá de co-líder, ela falando... Muitas vezes, nós, empreendedores, tem vezes a gente... As pessoas veem uma conquista da gente, mas não veem a nossa luta. Vê a gente comprando alguma coisa, vê a nossa vida, mas não vê o que a gente pensa. E aí, essas clientes, quando vê a gente conquistando, pensam assim, aquela pessoa não tá, aquela pessoa não precisa, aquela pessoa é rica, aquela pessoa tem dinheiro, ainda acaba não pagando. Só que não pensam o tanto que a gente batalha, o tanto que a gente economizou, economizou pra conquistar algo, o tanto que a gente desejou alguma coisa e deixou de comprar pra conquistar esse sonho que a gente quis, que a gente comprou. Então, e aí, alguns clientes, não são todos, algumas pessoas veem e pensam que a vida é fácil, só que a vida não é fácil de empreendedor. É muito difícil, é muito mais difícil do que você pensa. Ela só é prazeroso pra quem gosta, igual eu. Eu amo trabalhar com vendas, eu amo trabalhar com vendas, eu amo atender meus clientes. Gente, sou apaixonada pela minha loja, eu agradeço a Deus todos os dias, por Deus me dar a minha loja, por Deus me dar o que eu tenho. Se eu quiser abrir um ponto comercial, eu abro porque eu já tenho tudo. Mas eu quero continuar mantendo em casa, que a gente tá dando certo aqui em casa, né? Mas, assim, como eu tava falando, isso aqui é tudo uma conquista. Aí as pessoas pensam que a gente tem dinheiro, só que, como eu falei esses dias, eu até falei pra uma cliente, eu não tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu preciso que vocês me pagam pra me conseguir honrar meus compromissos. Porque senão eu também acabo trazendo com outras pessoas. A gente não tem dinheiro, a gente simplesmente são trabalhadores. A gente gira o nosso dinheiro, né? É muito pouco um empreendedor que tem um caixa grande, que tem uma poupança gorda. Não tem. Por quê? Não tá fácil. As coisas não tá fáceis pra todo mundo. Só pra vocês pararem e pensarem. Gente, ontem eu não vendi. Hoje eu vendi... Atendi duas clientes. Vendi. Só, graças a Deus. Mas ontem eu não vendi. As vendas também não tá. Aquelas coisas, a venda tá bem... Caiu bem as vendas. Mas, assim, tem dia vende bastante dinheiro, não vende nada. Então, não é... A vida não é fácil. As vendas... A vida empreendedora não é fácil. Mas eu amo o que eu faço. Então, por isso que eu tava aqui conversando com essa amiga minha. Que as pessoas veem... Tem vez que a gente compra um pacote de viagem. A pessoa vê, assim, postando uma foto. Já começa a pensar em mil e uma coisas. Ai, falando de tal, tá viajando. Ai, como que é fácil. Ai, falando de tal, ganha dinheiro. Falando de tal, não sei o quê. Ah, não, ai, vou pagar aquela loja lá. E vou deixar falando de tal sem pagar. Porque eu sei que ela tem dinheiro. De onde ela tira. Só que, muitas vezes, daí são uma conquista que a gente pagamos. E várias parcelinhas também. Que nós também precisamos do dinheiro de vocês pra pagar, dos clientes, pra pagar a nossa conta, né? Só que... Gente, acho que chegou o cliente. Oi, gente. Vocês não acreditam, gente. Acabei de entender uma cliente. Ela comprou duzentos e cinquenta. Glória a Deus. Eu acabei de falar pra vocês que eu não... Que eu tinha vendido, só que eu tinha vendido duas clientes, né? Sim, eu vendi uma short saia e o outro também foi um short saia também e um copte. E agora eu vendi duzentos e cinquenta pra essa mulher que acabou de sair. Pra esse cliente que acabou de sair. Deus é maravilhoso, minha gente. Eu tava acabando de falar pra vocês. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Por isso que eu falo, a gente tem que confiar em Deus e depois no potencial da gente. Mas primeiramente em Deus. Porque Deus nunca desampara aquele que acredita nele. Aquele que ora, aquele que todos os dias tá na batalha. Um dia a gente vence. Tem vezes assim a gente tem pafagia, eu falo colado, que é colado sem vender. Tem vezes a gente passa colado sem vender nada, mas outro dia a gente acaba vendendo. Porque ontem também, ontem eu não vendi nada. E hoje, graças a Deus, eu vendi. E é isso, gente. Como eu tava falando pra vocês, que eu vim só comunicar. Acabei de falar pra ela também que eu já não vou mais abrir crediário, né? Vou ficar só com esse povo, com essas clientes, com essas pessoas que eu tô. E só que ela comprou comigo. Agora foi... No quest. E é isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigado mesmo por vocês estarem com a gente aí. Eu me perdi no meio do papo aí. Que eu tava falando pra vocês que muitas vezes as pessoas veem a nossa vitória, mas não veem a nossa luta. Muitas vezes as pessoas ficam aí, algumas pessoas que assistem, outras que querem ver. A gente tem a ver conquistando alguma coisa, fazendo alguma coisa ou comprando algo. Almejando o que a gente tem. Mas não sabe a batalha que você tem, as noites, sem dormir. O que você deixa de comprar, o que você deixa de fazer pra conquistar o seu sonho, né? E é isso. Mas as batalhas, elas são grandes, mas no final sempre tem a vitória. Que eu acredito muito nisso. Que eu acredito em tudo. Tudo. Eu tenho sempre um Deus aqui dentro de mim. Deus é tudo em primeiro lugar. Gente, muito obrigada. Se você se inscreveu aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Compartilha meu vídeo. E deixa seu like, seu comentário. Que eu sou sempre assim, gente. O dia que puder, toda semana que eu puder, vou estar postando pra vocês. Mas vai ter semana que eu não vou estar, não vai ter como estar postando. Todos os dias direto, né? Mas eu quero todos os dias estar presente aqui. Porque eu sei que tem pessoas aqui que gostam de me ver aqui. Que eles me mandam lá. Eu sempre o print da minha cara. Dessa cara aqui falando, Lu, tô assistindo você. Muito obrigada. Beijo.